Durante dois dias, o Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê de Gestão de Pessoas, em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, promoveu em Goiânia o 12º Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil. O evento teve o apoio do TCE de Goiás, do CNPTC, Abracom, Atricom e da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Sessão Goiás. O objetivo foi discutir o atual contexto do trabalho e os principais desafios. A cantora goiânia Maria Eugênia se apresentou na abertura do segundo dia. Debates, palestras e rodas de conversa marcaram o 12º Encontro Técnico de Gestão de Pessoas, dos Tribunais de Contas do Brasil. A mestre em Psicologia Organizacional, Alessandra Demito, falou para o auditório lotado de auditores de controle externo, analistas e técnicos das cortes do país. Milton Marinho, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Sessão Goiás, abordou ciência da decisão, desafios e tendências. O conselheiro ouvidor do TCM de Goiás e diretor da Atricom, Fabrício Mota, fez palestras sobre gestão de pessoas, a insuficiência da visão jurídica. O último palestrante foi o secretário de Estado da Administração de Goiás, Bruno da Abadia, com o tema Formação e Capacitação, com foco nos programas de certificações. O presidente do TCM de Goiás, CNPTC, Abracom, do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do IRB, Joaquim de Castro, anunciou a cidade de Fortaleza como a próxima sede do evento no ano que vem. Décimo segundo encontro técnico de gestão de pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil. Tchau, tchau.